e beleza pessoal então agora vamos lá com a nossa base de dados que criada então a gente vai ter condições já de ver de validar né verificar então se esse usuário se a senha existe se existe lá na minha base de dados eu vou ter condições então de abrir o sistema de dar continuidade etc e tal vejo que ele tá trazendo aqui o usuário e a senha perfeito tá ok então vamos lá na nossa aplicação vamos voltar aqui para o meu projeto e aqui então o que nós vamos fazer pessoal se lembram que eu comentei com vocês que no servidor eu posso estar implementando o que quiser certo onde é que tem aqui onde é que eu tenho em algum lugar que eu tenho explicado isso certo chove aqui em algum lugar eu expliquei aqui ó no lado servidor os códigos não precisa ser traduzido então você está livre para usar qualquer biblioteca já que precisa que precisar ou achar útil então nós estamos em casa né então aqui no meu lado servidor eu posso implementar o que eu quiser então vezes eu simplesmente retornar aqui a usuário senha primeiro eu vou validar esse usuário essa senha para ver se tá tudo ok com ela né se tá tudo ok com com ela se se ele realmente vai poder ter acesso ao sistema ou não então tudo aquilo que eu ensinei pessoal de conexão com o banco de dados em java em vários DVDs tudo pode implementar aqui primeira coisa eu tenho que fazer não vou ter que importar aqui java.sql para que eu posso estar manipulando então verificando quando que fazendo a conexão com as bases de dados tá o normal normal tá tá ok então aqui ó já de cara o que que eu vou fazer eu vou criar aqui ó a conexão o statement ou o result set enfim tudo aquilo que nós precisamos para efetuar uma conexão com uma base de dados ok então eu vou criar aqui um público que é chover aqui vou criar um público e conectam a conexão que eu preciso para fazer a minha conexão com base de dados colocar aqui com o mesmo certo conexão pronto o que mais que eu vou ter que ter se devem estar lembrados né o statement que é o caminho né que é a trilha que entre a minha aplicação ea base de dados que eu expliquei muito também já statement ok bom e o result set public result set que vai ser o resultado então da minha da minha base de dados é nele que vai estar armazenando as informações da minha base de dados ok eu vou criar aqui um método pessoal agora é um método aqui deixa eu ver aqui que vai me retornar então pode ser uma string mesmo certo inicialmente para tornar apenas uma string aqui e eu vou eu vou dar o nome aqui de conexão certo e vou passar string usuário e vou passar a minha senha certo e aí eu vou ter que fazer o que eu vou ter que fazer com que ele valide este usuário e esta senha ok aqui tá dando erro que eu preciso retornar alguma coisa depois a gente vai ver o que é que ele vai se você quiser retornar tá ok veja pessoal que nesse momento eu tô criando tudo em um único arquivo certo tu pode criar isso aqui numa classe separada depois como objetivo agora apenas mostrar a parte de a parte de conexão com a base de dados depois que eu só hibernete quer trabalhar em várias camadas tu vai trabalhar com spring aí tu pode fazer tudo o que você quiser tá ok muito bem olha só o que eu vou fazer eu tenho aqui a minha conexão primeira coisa então pessoal eu preciso fazer a conexão com a base de dados para isso automaticamente você já sabe que eu tenho que usar o pai cat né senão ele nem sequer vai permitir que eu faça isso então é obrigatório como ensinei já cansei de ensinar isso aí em várias videoaulas aí para vocês mostrar para vocês o uso do do tricat tá ok não botar aqui um cat eu vou botar aqui o o s o uma exceção tratar uma exceção simples por enquanto aqui 7 erro se você não não colocar ele não vai tá certo né com certeza vai dar ele então colocar aqui por enquanto uma uma exceção simplesinho aqui tá ok pode colocar também de classe de driver monte de coisa bom feito isto a gente vai ter que carregar então a minha classe o do do da minha base de dados tá ok então classe ponto for name e aqui eu vou colocar então aqui a minha base é o meu driver tá ok então o seguinte pessoal vejam que é seu futuro trabalhar com hora com firebird cada um tem o seu drive como já expliquei até teve um curso que eu mostrei essa parte conexão com vários bancos acho que foi no curso de java e c2 pegar aqui o java java esse cara aqui ó nesse curso aqui eu mostrei como fazer para conectar com vários bancos de dados olha aqui ó aqui ó aqui ó clássico conectando com o firebird daí com sql server daí com uma sql de composto curi certos com o órgão também mostrei né ou seja a parte conexão com todas as principais base de dados tá ok então vai poder optar na qualquer uma delas e eu vou então eu tô para ficar mais prático mais simples mais rápido tô usando aqui o próprio derby tá ok então se você vier aqui botão direito do mouse propriedades então aqui ele aparece algumas informações pelo qual que é o driver org apache derby então vou colocar exatamente esse que aparece ali ó é o org o ponto apache e vejo que você já está embutido né ponto derby o ponto jdbc ponto client driver certo então cuida jdbc já teve aluno meu lá que botou jbdc ficou um dia inteiro procurando erro né então é só coisas bem simples mas tu tem que cuidar bastante ok bom coloquei aqui então o nome do meu driver agora eu vou chamar a minha conexão desde que nós criamos aqui um conexão certo igual agora aquilo driver manager normal aquilo que a gente fez né infinitas vezes já durante as minhas aulas então eu não vou parar para ficar explicando muita coisa que se não a gente não vai sair do chão tá ok então vou pegar a conexão qual é a conexão pessoal que eu tenho que pegar essa aqui ó a url da minha base de dados tá ok essa aqui é a conexão então como é que é o nome lá jdbc jdbc dois pontos derby como vocês podem ver lá certo aí dois pontos barra barra local o rosto certo a minha porta lá 15 né tô aqui em 1527 aí o nome então da minha base de dados que no meu caso aqui é estoque como vocês podem ver aqui 1527 estoque essa a minha base de dados ok como ele pede o usuário de usuário e senha então vão ter que formar então aqui o usuário e a senha e eu como um baita de um boca aberta né eu não lembro qual que é o meu usuário e a minha senha certo se não me engano eu botei o nome lá de neri e daí senha foi nates que né eu fui ao doir aqui boca aberta vamos lá o tac neri e ao doir qualquer coisa eu eu reassisto a minha aula lembrar que tudo bem ok beleza feito isso daqui então eu já posso então criar o meu caminho através do meu statement vou pegar minha conexão e vou criar o meu statement e agora então eu já posso finalmente então estar fazendo a minha conexão com a minha base de dados certo então a nossa próxima vídeo aula porque as que já deu quase dez minutos a gente vai trabalhar com o resultado 7 o site usar um select né fazer a validação autenticar seu usuário ea senha validando se ele se existir seu usuário essa senha ele vai ele vai e daria continuidade acessaria o sistema caso contrário iria dar uma mensagem né de que esse usuário essa senha são inválidos né e ele não teria acesso ao programa ok então isso aqui tudo a gente vai fazer nossa próxima aula um abraço e tchau tchau